Deus é Espírito. Ele é uma presença espiritual universal. O Pai Universal é uma realidade espiritual infinita. Ele é o soberano eterno, imortal, invisível e o único Deus verdadeiro. Ainda que sejais a progene de Deus, não deveis pensar que o Pai seja como vós, na forma e no aspecto físico, por que foi dito que fostes criados à sua imagem. No entanto, sois resididos pelos monitores misteriosos vindos da morada central da sua eterna presença. Os seres espirituais são reais, apesar de invisíveis aos olhos humanos, mesmo não sendo de carne e osso. Podemos observar constantemente as obras de Deus, podemos ser extremamente conscientes das evidências materiais da sua conduta majestosa, mas raramente podemos contemplar a manifestação visível da sua divindade, nem mesmo ver a presença do Espírito que ele delegou para residir no homem. O Pai Universal não é invisível porque esteja escondendo-se das criaturas inferiores, que têm apenas capacidades materiais reduzidas e dons espirituais ilimitados. A situação antes é... Vós não podeis ver a minha face, porque nenhum mortal pode ver-me e viver. Nenhum homem material pode contemplar o Deus Espírito e preservar a sua existência mortal. É impossível aos grupos mais baixos de seres espirituais e a qualquer ordem de personalidades materiais aproximar-se da glória e do brilho espiritual da presença da personalidade divina. A luminosidade espiritual da presença pessoal do Pai é uma luz da qual nenhum homem mortal pode aproximar-se, que nenhuma criatura mortal tenha visto ou possa ver. Mas não é necessário ver Deus com os olhos da carne para discerni-lo pela visão da fé da mente espiritualizada. A natureza espiritual do Pai Universal é compartilhada plenamente com o seu eu coexistente, o Filho Eterno do Paraíso. Ambos, o Pai e o Filho, da mesma maneira compartilham o Espírito Eterno e Universal, plena e irrestritamente com a sua personalidade conjunta coordenada, o Espírito Infinito. O Espírito de Deus é, em si e por si próprio, absoluto. No Filho é inqualificável, no Espírito é universal e, em todos e por meio de todos eles, é infinito.